Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar, uma chance vai perder De sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar mulher